Meus queridos amigos, companheiros do canal Parafusando Ideias, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. 25 de setembro de 2021, BRT Norte Sul, Terminal Isidória. E eu trago aí mais um conteúdo para a nossa prateleira no canal. Fechando esse vídeo, fechando as etapas aí. Dos conteúdos do dia 25 de setembro. Do Terminal Isidória. Plataforma do BRT. Ônibus de trânsito rápido. E alvenaria. De duas lajes. Nos processos finais. Parte elétrica. Amassando aí as paredes com massa PVA. Tudo de primeira. E duas escadas aí instaladas. Uma do lado esquerdo. E uma do lado direito. Está aí. Está aí. O que? O que? O que? Elevador. 25 de setembro de 2021, 4h30 da tarde. 25 de setembro de 2021, 4h30 da tarde. E já fazendo as repartições. O processo aí da parte elétrica. E massas já sendo aí massadas na parede. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei. O nosso agente motivador. O primeiro motor que faz aí a locomotiva pegar vapor. Parafusando ideias. E aí a plataforma do BRT Norte Sul. Linda, linda plataforma. As rampas, né? De acesso rápido para os cadeirantes. Muito bom. Show de bola. Show de bola. Deixe seu like. Não esqueça. O seu like é muito importante para o canal. E aqui eu fico, tá? Vou fechar mais um conteúdo. E eu vou estar despedindo de vocês. Muito bem, muito bem. Minha gente do canal Parafusando Ideias. Eu vou ficar por aqui com um forte abraço. 25 de setembro de 2021. Tarde de sábado. 4h30 da tarde. Não esqueça de estar deixando aí o seu like. O nosso agente motivador. E você que não é inscrito no canal. Seja muito, muito bem-vindo. Aqui você é especial. E eu vou nessa. Até mais a todos.